Fala aí galera que se lêem do meu canal e assistem meus vídeos Galera a gente vai estar fazendo teste aqui nessa bateria O que acontece Eu vou colocar aqui o multímetro aqui na escala de 20 volts Corrente contínua Para refazer esse teste Olha só pessoal Se o cara vier aqui numa bateria dessa A rio foi tudo agora A rio foi tudo, ela está riada de verdade Olha só Deixa ela recuperar aqui Qual que é uma bateria rinda Aí se você vem numa bateria dessa aqui 12.48, 12.5 12.49 Vai dar 12.5 Uma bateria dessa Tá vendo? 12.5 12.50 Ou seja, se o cara olhar aqui ela está carregada Mas é o que eu digo galera Tensão sem corrente não adianta nada Entendeu? Vou ligar aqui Você pode ver que o painel nem acende Certo? O painel nem acende Olha aqui onde é que caiu Para 0,26 Bateria aqui já era Agora a gente vai estar Substituindo essa bateria Vendo uma nova, certo? Você vê que ela recupera Ela vai para 12.45 Ou 12.50 Ela vai chegar de novo Então se o cara olhar só para a tensão Você vai pensar que a bateria dessa está boa Entendeu? Isso é só para informar que Tensão não quer dizer que a bateria está boa não A bateria com 12.5 ela está carregada Porém não tem corrente Fluxo de corrente A gente vai estar tirando aqui Vai estar refazendo o teste E então galera Voltamos aqui com o teste Já substituí uma bateria Defeituosa por uma nova O que acontece? A gente vai estar colocando aqui As pontas de prova do montinho Você vê que é a mesma tensão A mesma tensão que tem na outra bateria Certo? Porém essa daqui tem corrente Essa daqui tem fluxo de corrente Aquela ali não Ela já é igualou a diferença de potencial Então não tem corrente para circular mais ali Beleza? A gente vai estar ligando aqui Você já vê que o painel já liga Certo? Está dando partida na moto Agora vem para cá Olha só E outra coisa Tem que saber se o alternador dela O estator está recarregando Você vê que na lenta ela já está dando 13.81 Certo? Então aí a bateria está ok Bateria nova, estator novo Quando andar dá 14 fases Que é uma moto de 3 fases Certo? Então isso aí galera Não se engana aí não com tensão não Botou a bateria Botou o multímetro na bateria para testar Pega uma lâmpada de teste E coloca aqui, certo? Para ver se ela acende Porque do jeito que ela estava ali Não acendia nenhuma lâmpada Valeu? Esse é mais um vídeo Atracio que é na JFMotos É nóis